Na verdade, hoje os golpes virtuais representam cerca de 60% das ocorrências registradas na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. E esses golpes, especificamente o golpe do encontro íntimo da reserva, consiste no seguinte. Na verdade, alguns homens entram em contato com sites de relacionamento íntimo e contratam profissionais. Para este encontro. O que acontece é que no decorrer da negociação, essas supostas profissionais solicitam o adiantamento, né? Que supostamente seria para fazer a reserva do hotel. A pessoa vai, deposita, depois a suposta garota encaminha o link do local. Quando a pessoa chega lá atrás da reserva e atrás da pessoa que foi marcado o encontro, percebe que tomou um golpe. Doutor, e é difícil para a polícia agir nessa situação? DDDs aí a gente viu Paraná, mas pode ser de outros estados também? É, sem dúvida nenhuma, né? Eles cadastram esses números em CPFs de pessoas que muitas vezes nem sabem que estão sendo vítimas também. E cadastram com o DDD que eles acham que devem. E aí o que acontece? Muitas vezes estão falando até aqui de conquista mesmo, né? Às vezes dentro de um presídio, às vezes em algum outro local, mas os DDDs nos apontam para outras localidades. Só que nesse caso específico, nós já investigamos, né? Esses dois telefones pré-pagos já foram inclusive cancelados, né? Então a gente verificou que foi inclusive só para mesmo aplicar o golpe. O fato de que eu acho que é